A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu ver, se você e o meu amor foi o nosso futuro E eu ver, e ele foi criado na história de nós Se eu ver, eu não falo com você, saudade de você Eu não falo com você, saudade de você E a minha verdade, eu não falo com você Se eu ver, eu te amo, sou eu não Se eu ver, eu não falo com você, saudade de você E a minha verdade, eu não falo com você E eu não falo com você Arrozada, fez a honra, eu não falo com você E a minha verdade, eu não falo com você E a minha verdade, eu não falo com você E a minha verdade, eu não falo com você E a minha verdade, eu não falo com você E até a minha verdade, eu não falo com você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL